Durante um patrulhamento, a polícia se depara com dois indivíduos saindo de um terreno. Não, senhor, me dê o seu nome completo. Irineu, você não sabe nem eu. Tá armado sim? Leonardo, 25. Tem um porte de ar. Você tem porte de ar? Não, senhor, não uso branco. Ah, beleza. Eu tenho porte já. Qual a caminhada? A caminhada só conversando aqui nesse com os parceiros. É mentira! Estendi, tem uma tatuagem? Pode fugir. Não, nada de passagem, pode puxar. Beleza. O carro aí é seu? Ficou na raiz. Bora. Aí, meu Deus. Caralho! Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca, pra arrebentar esses dentes todos, seus milhaços. Me pergunto. Você tá com a arma de 30 e da força dentro das forças policiais? Beleza. Ó, o seguinte vai ser esse. Vou conversar com o seu companheiro aqui. Mas sério, o negócio é o seguinte. Qual o seu nome completo e sua idade aí, filho? Wender, 18. Wender, senhor Wender. O negócio é o seguinte. Seu deve alguma coisa à justiça? Quero colocar uma coisa à justiça. Não, não. Nadinha, nadinha. Tem porte de arma também. Tem porte de arma? Não, nenhuma. Tem porte de arma. Tem porte de arma. Tem porte de arma. Beleza. Você não tá devendo nada à justiça também não, né? Não, nada. Fala certo. Fala a verdade. Fala a verdade pra acompanhar com o nosso trabalho e facilitar logo. Não, Nadinha. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Tu deve nada não. É isso aí. Acho que você já abriu o gravador. Parou, parou, parou. Parou. Toma a ronda. Tem tempo. Levanta a mão. Toma a parede ali. Levanta a mão pra cima. Fica de boa. Só um procedimento nosso básico. Pronto. R. 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 É o que? Eu se caio, será que é mentira como surdo aí? Ou como maluco? Você deve alguma coisa à justiça? Não, não tem por si. Tem alguma tatuagem aí? Eu não, pago com a insano do meu filho, tudo certinho. Certo, você tá vindo pra onde agora, nessas horas? Tá vindo pra fixaria, pô. Hum... Ó, a moto ali tá sem retrovisor. Tá alterada, hein filho? Ah, eu comprei assim, eu comprei assim, lá na... Não é gostoso, né? Mentira! Hahahaha Só guarda só um minutinho aí, que nós vamos puxar aqui a sua ficha, tá certo? Pra ver se o senhor tá falando a verdade pra gente, tá bom? Ai a gente, caso eu tiver falando a verdade, a gente libera, tá certo? Eeeeeee... Como é o nome completo aí, filho? Não, fica caladinho aí, fica na sua aí. Quem faz a pergunta é que sou eu. Filma e fala, cê é o bicho ou o bem, me doido. Isso, tem outra pessoa aqui. Não entendi? Certo, qual a sua idade filho? Não, sem gracinha, senão eu vou botar o senhor pra lá conhecer o Madeira, tá certo? Se fodeu É que a minha identidade, ó, fica muito tempo na gaveta, sabe? Certo, mas ó, a única coisa que é pra deixar em casa, vou te dizer aqui A única coisa que é pra deixar em casa é documento de geladeira e fogão, tá certo? Identidade é pra andar junto O veículo é seu? É, meu, tá legalizado Beleza O senhor deve alguma coisa à justiça ou não? Identidade, coisa de novo O senhor deve alguma coisa à justiça ou não? Não, senhor, o que eu dei dois é pra mim Beleza O senhor aguarda um minutinho aí E vamos puxar aqui a sua ficha aqui pra ver se o senhor tá falando a verdade, tá certo? É, vamos tá te liberando aí, tá certo? Foi só uma abordagem mesmo, viu, Tina, mesmo, da força tática É, eu quero que o senhor disponha aí Se caso, se o senhor precisar de alguma ocorrência, o senhor pode tá acionando a gente, tá bom? É, agradecido Deixa o senhor tá te desalgemano aqui, filho Ó, beleza Vou trabalhar com o P3 Fica cuidando da rua Perdão e desculpa pela mesma coisa Até uma boa noite Deixa de gracinha Não existe pegadinha pra força tática, não Não, rapaz Fica de boa aí Aqui não existe nem pegadinha, não É, seu amigo levou um tivo É, ele, caca no ele, caca no ele Caca no ele Você tá achando que tem algum palhaço aqui? Não Tá achando que ele é trouxa? Tá errado, já Tá errado Tá certo Aceita Aceita Ó moleque, o negócio é o seguinte, tá certo? Só vamos liberar você aqui quando você amostrar essa porra dessa tua identidade Caso não, você vai ficar aqui, tamo entendido? Só por Deus, irmão, só por Deus Então a amostra a gente tá te liberando Já tô perdendo a paciência contigo já Já tô perdendo a paciência contigo já